Eu sou Flamengo, sempre campeão, tô jogando, cantada, pra informar a nação. Uma salva de palmas, torcedor Lobo Negro. Há quanto tempo a gente não pode vir aqui num pós-jogo e falar sim, hoje o Flamengo fez acontecer. O que a gente pediu no pré-jogo, Rafael, se confirmou. Pedimos o quê? Além do resultado, uma partida que credenciasse o Flamengo, o torcedor Lobo Negro, a ficar tranquilo, a ficar esperançoso. E a partida de hoje teve todos esses aspectos, todos esses ingredientes e com direito a mais um show de Michael, que fez dois gols, um deles uma pintura, um belíssimo chute pra coroar essa goleada pra cima do São Paulo de 4x0. Não é querer passar pano, mas uma brincadeira antes que me critiquem. Ninguém conseguiu vencer o São Paulo os dois turnos, a não ser Renato Gaúcho. Dorme com essa aí. Cara, é interessante. Bom, o jogo de hoje é um jogo pra comemorar, um jogo pra comemorar. Algumas coisas que eu notei hoje, falar rapidamente aí das primeiras impressões que eu tive do jogo. Há muito tempo não via um Flamengo tão intenso. Esse time tá diferente do que vinha jogando. Alguma coisa mudou muito, mudou muito. O time do Flamengo às vezes era um time sonolento, às vezes era um time acomodado. Hoje o Flamengo foi intenso. E o primeiro gol reflete muito isso aí. Tá o Andrés Pereira lá na frente, todo mundo pegando, todo mundo tentando roubar a bola no campo de ataque e faz o gol. O Flamengo não era intenso como foi hoje. Organização. Há muito tempo o Flamengo não era organizado como foi hoje. Há muito tempo eu não vi uma atuação coletiva do Flamengo como aconteceu hoje. Acho que isso passa, por exemplo, pelo Everton Ribeiro. Hoje o Everton Ribeiro jogou a bola. Hoje o Everton Ribeiro conseguiu ser o articulador do time do Flamengo. Ele conseguiu organizar o time. Aquele time que era cada um corria para um lado. É complicado. E isso mudou muito, mudou muito. Tanto que, por exemplo, eu nem achei uma grande partida, por exemplo, do Everton Ribeiro, do Gabigol e do Bruno Henrique. Eles foram decisivos, mas não foi uma partida tecnicamente muito impressionante. E ainda assim o Flamengo conseguiu se destacar muito. Então eu estou feliz, como há muito tempo, eu não estava no final de um jogo do Flamengo. Agora, eu queria pedir licença, Cleito, e dar o boa noite para todo mundo, né? Cheguei um pouquinho atrasado porque estava lá na Dali. Mas eu, primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de dar o meu boa noite e o meu sincero chupa. Chupa, mas chupa sim, chupa redondo para a galera que criticou o palpite meu e do Rafa. Chupa, tá bom? Um chupa bem redondo para vocês. Quando a gente falou 3x0, todo mundo, vocês estão loucos. Que não sei o quê, não sei o quê. Erramos, Rafa. Erramos. Erramos. Infelizmente, erramos, né, Rafa? Mas a gente estava certo. A nossa teoria foi perfeita. Eu fiquei só lembrando de vocês aí. Tanto que a do Nadal eu falava, pô, essa era a hora do Rafa pintar Nadal de surpresa para a gente mandar todo mundo para aquele lugar. E, realmente, cara, a nossa teoria foi exatamente essa, Rafa. Era o que a gente esperava. Era o time fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer. Toques de bola objetivos e rápidos. Jogando com profundidade. Marcando alto. Tendo a tal da famosa linha que a Flatática adora falar. Um abraço para o Bruno Pett. Hoje a gente conseguiu reparar isso. Então, assim, se for dessa forma, com esse time quase completo do Green Team do Renato Gaúcho, se jogar dessa forma, não tem para ninguém, cara. Agora, o problema é, por que chegou agora para jogar dessa forma? Entendeu? Demorou muito. E eu peguei o finalzinho do que o Rafa estava falando sobre a questão do Everton Ribeiro. E é exatamente isso. Quando o Everton Ribeiro participa do jogo, o jogo flui. Quando o Bruno Henrique acorda, o jogo flui. E assim sucessivamente. Então, assim, foi uma consequência de fatos que a gente já esperava. E que não era impossível o Flamengo dar as caras. E, pelo menos, deu essa cara aí agora. E eu espero que essa cara siga até o dia 27 de novembro. Eu acho que o começo do jogo foi condicionado. Eu acho que a expulsão foi condicionada pelo banho de bola que o Flamengo estava dando no São Paulo. E fez o atacante perder a cabeça. De cara, eu tinha achado até que ele tinha tentado ir perder o tempo de bola. Mas depois a gente viu nitidamente que ele foi com o pé mais alto que a bola. O que ocasionou a expulsão dele. Correto. A verdade é que o Flamengo sufocou o São Paulo. O Flamengo surpreendeu o São Paulo com uma marcação alta. Logo no começo do jogo. O Flamengo não vinha fazendo isso com muita frequência. Eu acho que a expulsão foi muito mais consequência do que causa. Não foi a expulsão do Caleri que ocasionou o banho de bola do Flamengo. Eu acho que o banho de bola do Flamengo deixou ele um pouco irritado. A gente viu a irritação de alguns jogadores do São Paulo. O Reinaldo deu um show porque o Misha praticou a arte dele no futebol. A gente conhece essa jogada do Mishael. E aí você viu alguns jogadores um pouco destemperados. E acho que isso se materializou muito na entrada do Caleri. Mas não acho que... Lógico. A expulsão do Caleri até pode ter facilitado as coisas para o Flamengo. Mas, na verdade, hoje o Flamengo se ajudou como nunca se ajudou. Como nunca não, mas como não vinha se ajudando. Hoje o Flamengo estava interessado no jogo. Intenso. Organizado. Objetivo. Hoje o Flamengo volta a fazer uma grande partida. E aí aquela promessa do Renato. Que no dia 27 nós veríamos o Flamengo. Que nós estávamos acostumados. E aí acho que ele se referia ao Flamengo que vinha de excelentes resultados. Essa promessa parece mais factível a partir de hoje. Esperamos uma boa partida contra o Corinthians. Uma boa partida contra o Inter. Para a gente chegar. E a gente... Se esse time chegar jogando no nível de Flamengo contra o Palmeiras. O resultado do jogo é determinado por uma série de fatores. Mas eu acho que o favoritismo até volta para o nosso lado. Se é favoritismo esse negócio é besteira, né? Mas chega pronto para ser campeão. O Glaucio Pitanga mandou. Para os esquecidos ficou bem claro o início do porquê demitir o Rogério Senne. Obrigado, Glaucio. É sempre bom lembrar. Hashtag Fora Senne. E o de baixo do Rodrigo Levino. Aí, meus amigos. Esse aqui é para deixar a noite. A noite, né? Já são seis e oito. Para deixar a noite bonita, Rafael. Melhor partida do Flamengo com o Rogério Senne na beira do campo. Ó. Um espetáculo o seu comentário, meu amigo. Um espetáculo. A melhor partida. Hashtag Fica Senne. O cenismo vive. Não é não, Rafael? É. O cenismo vive. Eu acho que o Calvo estava querendo, estava com a vontade de ganhar esse jogo. Eu vi ele de bracinho cruzado ali. Quando ele estava insatisfeito. Ele estava com a gana de ganhar esse jogo. Acho que para mostrar para o Flamengo que houve uma certa injustiça na demissão dele. Mas, infelizmente, para ele, o jogo acabou mostrando o contrário. Mas, eu só gostaria de lembrar uma coisa. A título de brincadeira vale muito. Mas, eu quero dar mais mérito para o Flamengo de hoje do que dizer que o São Paulo não fez uma boa partida. Também acho. O São Paulo foi surpreendido pelo Flamengo. O São Paulo foi sufocado pelo Flamengo. E o São Paulo não soube jogar contra um Flamengo tão dominante. Então, assim, eu gostei da participação. O Senne agora é problema deles. Eles que resolvam o que vão fazer com o Senne. Mas, a minha preocupação é o Flamengo. E, hoje, o Flamengo, eu acho, inviabilizou o jogo do São Paulo. Ele poderia ter arrumado alternativas? Talvez, sim. Mas, eu quero trazer muito mais mérito para o nosso lado do que trazer algum demérito para o Renato. Até porque, só lembrar uma coisa. A gente pegou o time do Crespo e metemos cinco. Sim, cinco a um. Hoje foram quatro. Então, São Paulo, não sei se vocês fizeram alguns jogos duros contra o Mengão, mas, esse ano, vocês estão sofrendo. Fala aí, Arthur. Não, só vou falar que o Flamengo jogou a lá Flamengo. Isso que é importante. Por isso que o mérito é maior nosso do que o demérito deles. Concordo. E, assim, durante a transmissão, não sei se você... Eu não lembro as palavras que estavam sendo usadas pelos três, né? Tanto pelo Cléber Machado, quanto pelo Júnior, quanto pelo Caio Ribeiro. Assim, tu viu pela Premier? Não sei. Eu, Globo, só que eu não escutei. Ah, tu deixou multado. Não, é porque toda hora eles pareciam querer desmerecer o que o Flamengo estava fazendo, baseado no que o São Paulo estava apresentando. Toda hora eles desmereciam. Tu prestou atenção nisso também, Rafael? E eu acho que é muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Eu acho que hoje o São Paulo não jogou da maneira que o São Paulo possa vir a estar jogando, porque o Flamengo hoje jogou o que não vinha jogando há pelo menos um mês. Se você pegar um recorte de um mês para cá, o Flamengo vencia, mas não era um jogo convencendo o torcedor. Por mais que a gente ficasse feliz. E a gente sabia de algumas características que o Flamengo vinha apresentando detalhes assim para melhorar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Hoje o Flamengo com um a mais, 2x0 no placar. Se o Rigoni domina aquela bola, podia dar... Podia. Entendeu? Aconteceu a mesma coisa no último jogo contra o... Agora também esqueci, contra o... Esse último agora, quem foi que a gente falou? Bahia. Bahia. O Flamengo estava 2x0, teve uma bola que o zagueiro do Bahia encontrou o Nino Paraíba pela lateral. Lance que vai acontecer. Mas é o momento de você estar ganhando. Você tem que minimizar isso. Tentar dificultar o jogo para o seu adversário. E no jogo passado e hoje, tiveram alguns momentos que, mesmo prejudicado com um a menos, o São Paulo e o Bahia tiveram ali uma chance que o Flamengo deveria brecar. Não estou dizendo que isso é o fim do mundo. É mérito também do adversário. Mas o Flamengo tem que, às vezes, jogar um pouquinho mais consciente. Jogou consciente durante boa parte do jogo hoje. Esse lance deu aquela pecada. Mas não desmerece a grande partida que fez o time. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. Eu concordo com você. A gente até comentou isso lá na Dari, cara. Que é tipo assim, uma coisa legal de ver é quando você faz um, faz dois, quer fazer o terceiro, quer fazer o quarto, você tem que matar o jogo. Você tem que o tempo todo querer matar o jogo. Inclusive, foi uma das coisas que a galera lá na Dari que estava assistindo com a gente, mais reclamou, entre aspas, né? Porque não era reclamação. Hoje não é um dia de... Hoje não existe crítica. Hoje não tem que ficar por nada, né? Mas tem que ser... Temos que opinar o que tem que opinar, né? Então, assim, a galera comentando que o Bruno Henrique, às vezes, estava dando uma dormida. E essa dormida do Bruno Henrique, por exemplo, ela poderia ser fundamental para a gente destruir o São Paulo ainda mais, mas que ela também poderia ser fundamental no revés. Então, por exemplo, a gente perdeu dois gols ali no primeiro tempo. Se a gente terminar o primeiro tempo com 4x0, irmão, nossa senhora, tá ligado? Então, assim, seria fantástico. O segundo tempo ainda melhor. Mas que tiveram dois gols perdidos, tivemos dois gols perdidos ali que foi simplesmente por uma solonência. Mas que, cara, beleza, faz parte. Não deu nenhum problema isso. Mas que em jogos mais difíceis, num jogo contra o Palmeiras, por exemplo, a gente não pode deixar esse lance passar. O time tem que estar ligado e acordado 90 minutos. O Newton, que mandou a mensagem até no nosso grupo de membros, tirou uma foto no meio da torcida do São Paulo, cara. Aí ele botou, e agora? Salve, galera! Saindo do Morumbi, Michael realmente deu um show. Os São Paulinos ficavam aterrorizados quando ele pegava na bola. Eu falei dos dois gols, né, Rafael? Mas acabei esquecendo da assistência para o gol do Bruno Henrique. E lembrando, o Michael hoje se torna o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com esses dois gols. Ele ultrapassou o Hulk e ele ultrapassou o Gilberto do Bahia. Então, assim, mostra o quanto esse momento do Michael é fantástico, irmão. É, cara, é impressionante. Até, vamos dizer assim, a redenção do Michael. O Michael, ele não saiu de um jogador razoável. Ele saiu de um jogador totalmente desacreditado. Ele saiu de um jogador que a gente discutia aqui, muitas vezes, como nós iríamos conseguir vender o Michael, como nós iríamos minimizar o prejuízo. E hoje ele joga... E é... Bom, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é o melhor em campo. E é um jogador que tem sido... O melhor em campo. Há pelo menos um mês o Michael é o melhor em campo. Sim, sim. Pelo menos um mês. Sim, exatamente. Ele é... A gente pode... É lógico, né? A temporada vai ser muito definida pelo que vai acontecer daqui pra frente, mas sobretudo em relação ao que acontece no segundo semestre, a gente pode até dizer que o Michael pode ser o jogador mais importante do ano no Flamengo. Sim. E eu fico muito feliz com essa recuperação do Michael, Rafa, porque é um cara que merece demais. Eu não me lembro de ter visto um cara apanhar tanto da torcida, e até com certa razão, porque infelizmente ele vinha mal, né? Na sua recente chegada ao Flamengo. E apanhou, 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 e continuou de cabeça erguida, batalhando, trabalhando, pra dar a volta por cima. E eu fui um dos, né? Junto com o Bigode, né? O Bigode foi o primeiro, né? Mas a gente também, a gente... Pô, eu critiquei muito o Michael. Eu tinha uma... Eu acreditava muito pouco nessa... Nessa recuperação dele. Só que a minha virada de chave, na torcida pelo Michael, não foi depois que ele começou a jogar bem. Foi antes. Foi quando teve um tweet do carinha lá que jogou no Goiânia. O Endel Lira. O Endel Lira. Que quando o Endel Lira fez um tweet criticando o Michael, e o Michael respondeu de uma forma, assim, educada demais, cara. Que me deixou até... Que até me balançou, tá ligado? A finesse que o Michael respondeu ao Endel Lira. E aí eu respondi embaixo, falando, Michael, tô na torcida pra que você se recupere e possa nos dar alegria um dia. E esse momento chegou. E eu fico muito feliz com isso, porque é um cara batalhador e que merece muito. E eu espero, de fundo do meu coração, que o Flamengo vença a Libertadores por ele, também, pra ele ter esse título na carreira. E que, principalmente, Michael, que você faça um gol contra o Palmeiras no dia 27. Rolou um especial do Gabigol, aí dos 100 gols, e ele falou, né, sobre a Libertadores, que o momento do Flamengo era se recuperar e, principalmente, chegar lá com bons resultados, pra levantar a moral. E um resultado de 4x0 como esse em cima do São Paulo no Morumbi, acho que não há nada melhor do que isso pra inflar e dar uma tranquilizada no torcedor e também na equipe pra chegar leve pra dia 27 bater o Palmeiras no Uruguai, né? Ah, sim, cara. Isso é uma coisa que o Renato gosta muito de falar, né? Confiança, né? E o resultado de hoje recupera a confiança, sim, cara. Mas eu só quero acrescentar uma coisa. Não só o resultado do futebol. O Flamengo jogou bem. O Flamengo meteu 3x0 no Bahia. Mas não foi um grande jogo. Foi um excelente resultado. 3x0 é um placar indiscutível. Mas é jogar bem. É ir na casa de um adversário que já vinha sendo difícil pra gente e aplicar uma goleada. Autoridade. Isso aí é lógico que passa confiança pro jogador. Pra ele saber, pô, a gente tá no caminho certo. Eu acho que talvez isso possa ser a mudança de chave. Eu acho que uma palavra que vinha muito presente no Flamengo era desconfiança. A torcida desconfiava do time. Eu não tô lá dentro pra saber, mas talvez os jogadores desconfiando do técnico, da capacidade que ele tinha de colocar esse time pra jogar. E os resultados, e principalmente as boas atuações, podem transformar essa desconfiança em confiança. Dentro do próprio jogador, muitos torcedores nesse momento provavelmente estão com a seguinte frase na cabeça ou fizeram o seguinte comentário hoje. Se jogar o que jogou hoje, ganha Libertadores. Não é uma garantia. De novo, não é garantia. O resultado é determinado no dia. A gente tem um grande time pra enfrentar no dia 27. mas me veio esse pensamento na cabeça. Me veio vendo o jogo. Com essa bola a gente ganha. Mas cada jogo é uma história, né, Rafa? Sim, sim. Com certeza. Então eu vou até reformular um pouco. Com essa bola nós estamos aptos a jogar bem e sermos campeões. Perfeito. Com essa bola. Com a bola que jogamos contra o Atlético Paranaense no jogo da volta, não. Então o Flamengo volta a se credenciar a ser campeão. Então isso aí é o... Acho que a confiança voltou e precisa ser confirmado no jogo contra o Corinthians pra gente chegar em alta. Eu acho que é por aí, Cleitinho. Ó, o meu amigo Gabriel Góes, que é parceiro do nosso canal aí há muito tempo, me mandou uma mensagem aqui agora no WhatsApp, ó. Flamengo contra os grandes paulistas em São Paulo. Vamos lá? Primeiro jogo contra o Corinthians. 3x1. Segundo jogo foi contra o Santos. 4x0. Flamengo e Palmeiras. 3x1. Flamengo e São Paulo. 4x0. Flamengo alternou o 3x1 e o 4x0. Simples assim. Simples assim. Então, Flamengo... Pro Flamengo, São Paulo é a nova capital do Mengão. Tá indo lá, tá jogando como se estivesse em casa. E, Arthur, posso levantar uma boa? Pode. 4 gramados são bons. É o que eu ia falar, filha da mãe. Eu ia fazer uma pergunta pra você. Eu ia falar, será que quando o gramado tá bom, esquece? Que foi, inclusive, que foi, inclusive, o tweet que eu fiz. Na hora que o Flamengo faz o terceiro gol, o meu tweet é, quando o campo tá bom, esquece. Parece que o Flamengo joga bem quando o campo, quando o gramado é bom, né, cara? Então, assim, foram jogos em São Paulo, foram bons resultados em São Paulo, e, cara, todos eles com um gramado que é jogável, né? E no Maracanã, a gente parece que apanha mais a bola, faz o time segurar mais a bola. O Samuel Abreu até coloca o gramado do Morumbi não tá tão bom assim. Tá maluco. Baita gramado. Se for comparar com o Maracanã, então, filho, é gramado de Europa. Se for comparar com o do Maracanã. One Hell, Misha não teve base, profissionalizou o Tarde e até há pouco tempo viveu de coisa errada aqui em Jim. Não sei o que é Jim. Hoje é o melhor driblador do Brasil. Tem um potencial enorme. O que seria Jim One Hell, por favor? Deve ser a sigla de alguma cidade de onde o Mishael vem. Eu vou até lá ver, mano. Pera aí. Eu não sei exatamente esse dialeto aí, não consigo... Foi de quem? O Comets? One Hell. One Hell. Misha não teve base, profissionalizou o Tarde e até há pouco tempo viveu de coisa errada aqui em... Estão falando que é Goiânia. Jim é Goiânia. Caraca, Y? G, agora é mais fácil. Go. É, se botasse Go eu já matava. É. Mas assim... Hoje é a melhor... É, aí pode ser. Pode ser, pode ser. Para mim é o melhor driblador do Brasil mesmo, atuando aqui dentro, no Brasil. Agora, eu vou te falar uma coisa. Caraca. O Misha... É negócio de... Desculpa, eu acho que é negócio de aeroporto, quando a gente pega um voo. Será que é o Aeroporto Internacional de Goiânia, Santa Genovelo, G... Sério? G, Y, G, Y, Caraca, maninha. É tipo o cara que chama pelo horizonte BHZ, fora do aeroporto. E vitória de Vicks, com X. É. Então, mas o Misha, ele não é o melhor driblador. Não é. Ele é o cara mais inteligente para driblar. É diferente. Vou explicar por quê. O Misha, quando ele pega na bola, ele não fala na cabeça dele, ele não pensa assim, vou pegar, vou puxar para a direita, vou puxar para a esquerda, depois eu puxo para a direita de novo, aí eu vou para dentro e chuto. Ele não pensa isso. O Misha, ele pega a bola e fala, aonde esse zagueiro balançar, eu vou para o outro lado. Simplesmente isso. Então, o Misha, ele pega a bola, ele vai para cima. Se o zagueiro faz isso aqui, ele vai para o outro lado. Se o zagueiro faz isso aqui, ele vai para o outro lado. Ele não pensa isso antes. Ele decide por causa da reação do zagueiro. É como o Gabigol bater no pênalti. O Gabigol não fala, vou bater no canto direito. O Gabigol, ele vai na bola, fala, onde esse goleiro jogar o corpo para um lado, eu bato no outro. E é isso, irmão. Então, ele não é o melhor driblador. Ele é simplesmente o cara que pensa mais rápido. E isso, ele sai na frente, porque o cara não consegue mais voltar atrás. Quando ele joga o peso do corpo para um lado, o Misha já foi para o outro. E, às vezes, esse cara consegue voltar. Aí, o que o Misha faz? Ele vai para o outro lado. Então, sai tudo muito rápido, sai tudo muito confuso, mas funciona. Isso está ótimo. E tanto que o Misha, quando ele pega aquela bola, Cleito, no terceiro gol, eu falo com o pessoal da data. Eu falo, não toca não, Misha, não toca não. Vai para cima, vai para cima. E ele foi para cima e meteu o golaço. Ou seja, eu estou muito feliz. Estou muito feliz com o Misha. O time resolveu se vingar do calvo sabotador hoje. O Everton Ribeiro tropeçou na bola, chutou uma bola na lateral, deu uma arrancada e caiu no chão como uma criança. Errou passe simples. Mas, mesmo jogando bem, esse calvo ainda vai mal, protegido e blindado. Está há dois anos sendo uma âncora. Aí, faz um jogo mediano, deu uma pré-assistência só. E vocês estão tratando como craque. até com o JJ, o Everton foi carregado pelo trio mágico. Esse menino, um deboche. Protegido. Ivaldo Fernandes é o nome da emoção. O Ivaldo é um deboche. Eu também não. Mas, obrigado, eu acho que cada um pode comentar o que deve comentar. Agora, se o Everton Ribeiro ainda erra passes, qualquer um dos 11 que estão em campo, está ali para isso. Pode errar passes. O problema é quando erra tudo. Hoje ele não errou tudo. Hoje ele foi bem. Agora, fica difícil você botar na frase que apesar dele ir bem, ele vai mal. Mas tudo bem. Não faz sentido. Não, assim, ele sabe o quanto eu sou um crítico do Everton Ribeiro. Mas, cara, é todos nós. Mas eu lembro um jogo contra o Olimpia que eu vim aqui e fiquei meia hora xingando ele. É o lance que ele vai fazer uma merda e tem um contra-ataque, sai o pênalti, só que foi pênalti no Arrascaeta. Aí, anula o gol dos caras e dá o pênalti no Arrascaeta. Então, fiquei revoltado. Anula a expulsão do Felipe Luiz. Anula a expulsão do Felipe Luiz. A gente quer jogar só o Felipe Luiz. Porra, gente, esse é um filho da puta. Mister Ivaldo compareceu e o Mister Catanzo. Mas, cara, eu vou te falar a real, cara. Não dá para você dizer que todo mundo botou o Everton Ribeiro de craque aqui se estava todo mundo com a mesma opinião de que ele sairia para o Michel ser titular na final do dia 27, cara. Então, assim, eu não sei se falta boa vontade, se falta interpretação, mas, Ivaldo, é simples, cara. O Everton Ribeiro hoje, hoje, se o jogo fosse ontem, tá? Se o jogo fosse ontem, o Everton Ribeiro, para mim, seria banco do Michel na final da Libertadores. Mas, quando você faz um jogo que você vai bem, que você ajuda o time a construir uma vitória de 4x0, foi bem, ponto, tem que aceitar. Agora, vamos ver os próximos jogos, foi o que eu falei. O Everton Ribeiro de hoje foi ok, foi bem. Agora, e o próximo jogo? Como é que ele vai ser? Eu quero muito ver o Everton Ribeiro do jogo contra o Corinthians e eu quero ver muito o Everton Ribeiro do jogo contra o Grêmio. Se ele voltar a ser mal nos dois próximos jogos, eu volto a minha opinião aqui de antes, de que o Michel merece a titularidade no lugar dele. Ninguém está colocando ele como craque, não. A gente sabe do potencial que ele tem, a gente sabe o craque que ele já foi, a gente sabe o tanto que ele fez, principalmente em 2019, a gente não tem Alzheimer, mas o momento dele não é o dos melhores. Mas se ele jogar igual ele jogou hoje, ele é titular contra o Palmeiras, sim. Vamos ficar falando um pouquinho agora sobre os bons e os piores em campo, né? Vamos começar aí, se há que o Arthur até deu um pitacozinho no início, falando de quem ele não gostou muito, mas Arthur, quem para você foi o melhor aí, os dois melhores e o pior em campo aí, ou os piores em campo, né? Só dois? É, só dois, que aí eu dificulto o Rafael depois. Tá bom, vamos lá. Só dois, o meu pior, eu comentei aí no início, tomei por favor de tudo, contei lá, hoje a gente está liberada, né? Mas eu vou sustentar aqui dos meus piores hoje, eu gostei, apesar de colocar como um dos piores, o Bruno Henrique, ele estava dando uma poupada, então eu não consigo considerar que isso foi ruindade, não. Ele dava uma dormida, dava uma apagada, perdeu ali umas três, quatro bolas no primeiro tempo, cara, surreais, teve uma no início do segundo que a bola passou debaixo da perda dele, assim, que ele não percebeu que a bola ia passar, mas foi mal, mas não acho que o suficiente para falar, ah, foi o pior em campo, não, fez o seu golzinho, né? Deu uma poupada depois que ele tomou, sentiu uma pancada lá, então, ok. Agora, para mim, quem poderia ter deixado um pouco mais em campo, que poderia ter participado um pouco mais, apesar de ter participado de um dos gols, né? Mas não teve um primeiro tempo um pouco meio perdido em alguns momentos na parte sem a bola, na parte defensiva, mas que no segundo tempo ele corrigiu isso, então fica até difícil falar que colocar alguém nessa lista de pior em campo hoje, porque para mim todo mundo foi ok, mas já que eu tenho que colocar um, eu coloco o Andrés Pereira. agora, os dois melhores em campo, eu gostei muito, muito da partida do Davi Luiz, gostei muito da partida do Willi Arão, gostei muito da partida do Everton Ribeiro e gostei muito da partida do Michael, ou seja, temos quatro aí. Então, como eu acho que o Rafa vai colocar o Michael, eu também coloco, para ele não poder colocar o Michael, e coloco também aí dos outros três, eu vou colocar o Davi Luiz, pela segurança que ele me passa, e pelas quebradas de linha que cada vez mais vão me enchendo os olhos. Perfeito. Rafael, agora a sua missão é passar os dois melhores e o pior que você quiser, sem falar os do Arthur, tem que ser outros. inclusive você falou esse passe quebra linhas, o lance do chapéu do Everton Ribeiro, aquele lençol de calcanhar que ele dá, é uma bola do Davi Luiz que ele vai buscar o Everton Ribeiro lá na frente, um passe forte que quebra linha, um passe muito bem dado. Assim como o Arthur, eu não gostei muito da partida do Bruno Henrique, mas o cara foi decisivo demais, cara. Exato. Um gol, duas assistências. Participou demais, mesmo tirando o pé, mesmo dormindo às vezes. É, então... Por isso que eu não tiro ele. Gabigol também não achei que fez uma grande partida, mas também não a ponto de colocar como pior em campo. Mas vamos para os melhores, para desespero, acho que do Ivaldo, né? Rafael peidou. Rafael peidou no pior em campo, não colocou ninguém. Não, peraí, deixa eu, deixa eu, peraí. Deixa eu falar os melhores primeiro, vamos começar pelo lado bom das coisas. Vai ser cobrado. Sim, sim. Melhor em campo o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro organizou o time do Flamengo. Hoje, hoje, hoje a partida dele foi muito boa, sobretudo em relação a ele mesmo. Eu estou comparando o Everton Ribeiro com o próprio Everton Ribeiro de algum tempo, acho que ele fez uma grande partida e isso era muito importante para ele. Legal. Outro jogador, achei que o, eu não vi o Andréas mal não, cara, achei que ele teve uma participação boa. O William Arão teve uma participação discreta, o São Paulo não chegou a ser muito efetivo no ataque, os laterais tiveram participações discretas, eu não posso, eu não posso botar o Davi Luiz, né, que você já colocou o Davi Luiz, nem o Mixa, engraçado, um jogo que o time foi tão bem, eu sinceramente não tenho outro jogador para colocar, o Fluminense acabou de fazer um gol. Eu vou... Começou o segundo tempo e saiu o gol, mano, um gol com segundos do segundo tempo. Um abraço para o Arildo, um abraço para você. Cara, eu não vou, eu vou, eu posso manter só o Everton Ribeiro como o melhor do jogo, como um destaque, eu achei que o time do Flamengo manteve um padrão e os jogadores que chegaram um pouco acima foram os dois que o Arthur falou, mais o Everton Ribeiro. Achei que o Neneca foi exigido poucas vezes, mas quando foi exigido ele estava lá, apesar de não ter sido um jogo que ele conseguiu se provar. Rodrigo Caio foi pouco notado, jogou pouco, cacete, quem que eu vou botar como o pior, cara? Cara, talvez o Arão não pode me dar a ideia, eu imaginei que teve pouco tempo, talvez o Arão pudesse ter participado um pouco mais pelo fato do São Paulo não ter atacado tanto, mas também não acho que ele foi mal não. até a próxima. Ande